Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas na Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos de uma parceria antiga aqui do canal. Pra quem já tá aqui comigo já há anos, já conhece a Dresslily, que é uma loja que vende coisas da China. Gente, vende de tudo. Vende roupa masculina, feminina, infantil, pra pet. Vende coisas pra pet, brinquedos, acessórios, apliques de cabelo, bolsas, sapatos masculinas e femininos. Coisas pra casa. Gente, é sério. É tanta coisa que vocês têm que entrar lá pra conferir. Porque é muita coisa mesmo, tá? Então eu escolhi alguns produtos e vim fazer a resenha aqui pra vocês. Trar produto por produto aqui de pertinho. Mas lá no blog vai ter fotinho com o produto no corpo pra vocês verem o tamanho, como que fica, certinho? Então aqui eu mostro bem de pertinho. E gente, o que falar da qualidade dos produtos deles. Tenho parceria, como vocês sabem, com várias lojas da China, tá? Mas óbvio que a gente tem como lojas que a gente compra aqui, né? Lógico que a gente sempre tem as preferidas nossas, né? E uma das lojas minhas preferidas lá da China é a Dresslily pela qualidade dos produtos, tá? Gente, é sério. A qualidade deles é uma das melhores. E tem outras muito boas, mas a Dresslily é uma pra mim das melhores. E vocês vão ver aqui que eu gosto de mostrar no vídeo porque vocês conseguem ver todos os detalhes de pertinho. Não só foto, né? Então às vezes o vídeo acaba ficando um pouquinho mais longo, mas é por esse motivo, tá? Tudo que eu comprei, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação pra você clicar e já direcionar você direto pra estar comprando o mesmo produto. Mas caso você não goste e tenha interesse em adquirir, entra no site que também está o link aqui embaixo no bloco de informação. Gente, chegou pra mim tudo em 21 dias. Muito rápido. Até porque essa época do ano costuma demorar. O correio entrou em greve. Eu falei, vixi, vai demorar pra chegar essas coisas. E chegou em 21 dias. Muito rápido. Não paguei imposto de nada. E não paguei nem aquela taxa de 15 reais que agora é meio que obrigatório. Mas eu não paguei porque eles mandam de um jeito pra você acabar não pagando. Tem muita coisa em promoção no site deles. Coisas com frete grátis. Então por isso que eu falo. Dá uma olhadinha. Entra lá pra vocês conferirem, tá? Vou mostrar agora item por item. Lembrando que tem fotinho no corpo lá no blog. Vou começar mostrando esse vestido aqui. Que aqui vocês nem vão conseguir entender direito. Mas lá no blog tem fotinho. Gente, ele é... Ai gente, eu não sei. É tipo um crepe com um viscolinho. Eu acho que é um viscolinho, olha. Ele é muito gostoso. É um tecido bem levinho. Ele tem um leve brilho. Aqui acho que vocês não conseguem ver. Mas ele tem um leve brilho. Eu peguei no tamanho M. Foi M, gente. Deixa eu ver aqui. Peguei no tamanho... É, no tamanho M, ó. Tamanho... Aqui, ó. Tamanho M. Eu peguei e serviu certinho. Eu acho que até o P daria pra mim, tá? E ele é todo transpassado, tá vendo? O comprimento dele é ok. Não é curto, não é compridão, tá? Eu adorei. Ele fica lindo no corpo. Gente, eu fiquei com a cintura bem pequena com esse vestido. Eu acho que até o P daria. Ele fica lindo no corpo. Todo bem acabadinho. Eu amei esse modelo. Acreditem, por mais que eu faça vestido, eu não tinha nenhum vestido neste modelo aqui, tá? E eu amei este vestido. Pra você saber como que ele fica no corpo, entra no blog e veja a fotinho lá, tá bom? O próximo produto, gente, é este mule aqui. Veio na caixa. Todos os produtos vieram super bem baratos. É que eu já tirei de tudo aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vem tudo dentro desses... Eu até deixei aqui os saquinhos, tá vendo? Inclusive, vem com os saquinhos da Zafu, gente. Eu acredito que seja tudo da mesma rede. Não sei. Mas vem tudo dentro desses saquinhos. O sapato veio... Olha só como ele veio. Ele veio assim, olha. Um em cada saquinho desse. As bolsas também vieram todas nesses saquinhos pra proteger. Dentro eles mandam esse negocinho aqui de umidade. Então, gente, não tenho nem o que falar das embalagens. Este mule aqui, como vocês podem ver, eu já até usei. Ele é muito confortável. Ele é preto, de camurça. Pega um pouquinho de pelo aqui no meu caso, porque eu tenho gato. Mas olha como ele é todo trabalhado, gente. Ele fica lindo no pé. Já usei já duas vezes, tá? Eu adoro esse tipo de sapato mule. E é muito confortável e lindo, né? Eu não tinha nenhum preto. Então, olha que lindo esse mule. Eu não vou me recordar aqui o preço que eu paguei em cada peça. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Deixa eu falar a numeração, né? Que vocês ficam na dúvida. Eu uso aqui no Brasil 35. Eu peguei o número 37, que dá super certinho pra mim. Então, eu já sei que é o número 37 pra mim, tá? Então, sempre dá certo o 37. Então, como eu estava falando, eu não me recordo os valores que eu paguei. Mas eu vou deixar o link aqui. Se você clicar, já vai direto pro produto e você vê o valor, tá? O próximo item é essa bolsinha, que é uma clutch, né? Todas as bolsinhas, você pode tirar a alça. Essa daqui, por exemplo, que ela é menorzinha. Eu posso usar ela como uma bolsinha de mão. E, gente, olha os detalhes dessa bolsa. Então, ela tem aqui... Olha quem apareceu, gente! Quem apareceu? Ela viu o barulhinho aqui e já veio, né? Olha os detalhes dessa bolsa. Ela é preta, é muito bem acabado. Gente, olha o ganchinho da alça dessa bolsa. Ela é toda de bolinha, é de metal, tá? E eu amei! Olha esse gancho! E eu posso usar sem, tá? Aí, dentro dela, olha, ela tem aqui... Ela, ó, apesar dela ser pequena, ela tem repartição. E ainda tem aqui, olha, lugar pra você pôr seus cartões. Dá pra usar até como carteira. Mas, tipo, o meu celular é super grande e ele cabe aqui. É pra isso mesmo que eu queria. Eu queria uma bolsinha mais pra usar com o celular, tipo, né? Um documento, assim, quando você sai à noite, não pra ficar levando muita coisa. E eu amei essa bolsinha aqui preta. Do outro lado, ela é assim. Ela é toda trabalhada. E pensa... Eu não sei, gente. Eu não sei se é couro. Porque, realmente, parece couro e tem cheiro de couro, tá? Então, que nem meu marido falou, coloca fogo. Eu falei, ah, melhor não, né? Mas, enfim, gente, a qualidade é muito boa. Gente, olha isso. Olha o capricho da alça dessa bolsa. É um passarinho. Chocada. O próximo item, né? Que eu não poderia deixar de pegar algo do tipo, que é essa bolsinha de abacaxi. Já faz muito tempo que eu estava de olho nela. Gente, olha o material dela. Não! É porcaria, gente. Olha por dentro. Olha. Tá? Tem o zíper aqui. E fora o zíper... Deixa eu fechá-la aqui, ó. Tem o zíper aqui. Você pode ainda colocar coisas aqui na frente e colocar coisas aqui atrás. Ela também vem com essa alcinha removível. Tá vendo? Olha. É uma alcinha bem comprida. Lá no blog, vocês conseguem ver o comprimento dela. Tá? Eu achei maravilhosa. Se você quiser diminuir a alça, até dá. Pra você diminuir. Se você achar muito comprida. E, gente, o que falar da minha bolsa de abacaxi? A Valentina super aprovou, né, Valentina? A próxima bolsa, como vocês podem ver, eu peguei muitas bolsas. Gente, essa bolsa aqui não é uma bolsa. Isso aqui é um luxo. Olha essa bolsa. Olha isso. Deixa eu virar aqui. Então, como vocês já podem ver, eu tenho duas opções. Eu posso usar ela assim, né, com essa argola maravilhosa. Ou eu posso usar com a alça, que também é removível, olha. Compridona. Aí, ela tem aqui embaixo, essas coisas penduradas. Gente, maravilhosa. Você abre ela. Ó, ela tem aqui por dentro. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tem até uma repartição. Tá, eu peguei dessa vez bolsas menorzinhas. Eu tô usando, mas bolsa pequena. Mas tem que caber pelo menos no meu celular, porque o meu celular é grande. E no caso aqui, cabe até a carteira. Minha carteira é pequena, então cabe. Gente, olha que luxo essa bolsa. Maravilhosa. Sem brincadeira. A hora que chegou, eu falei, nossa. Era o que eu estava precisando. Sabe quando é aquele negócio que você tá precisando? A próxima bolsa também estava doida por uma bolsa dessas de palha. Tem vários modelinhos lá no site deles. E eu escolhi essa daqui. Gente, ela é bem grandinha. Essa acho que é a maior. Não, a maior acho que é a branca que eu peguei. Essa daqui, mas ela é bem grandinha. É bem espaçosa. Cabe bastante coisa, tá vendo? Ela é de... Ó, o fecho dela é de imã. E ela tem esse detalhe aqui, olha. Todo brilhante, tá vendo? E também vem com essa alça aqui, todas douradas. Também removível, tá? Todas as alças, se você achar muito comprida. Se você quiser fazer ela mais curtinha, tem como diminuir, tá, gente? Olha aqui a lateral dela. E tem muitos modelos de bolsa de palha. Eu escolhi esse daqui porque eu fiquei na dúvida. A próxima bolsa... Gente, o que é outra bolsa de luxo? Olha essa bolsa. Olha isso. Vocês conseguem ver os detalhes? Ela é toda bordada, tá? Isso daqui é tudo bordado. Atrás dela, ela é lisa. E aí, essa bolsa é muito bacana. E a Valentina já pegou minha alça aqui. Essa daqui, a alça não é removível, tá, gente? Então, a alça é fixa. Pera aí, gente. Quem abriu isso aqui? Gostou da alça. E aí, você abre ela aqui em cima. Essa daqui é um pouco menorzinha do que as outras. É uma bolsa mais, né? Noite, mais festa. Mas também cabe celular, cabe batom, cabe documento. Tá? Eu optei por essas bolsas. Mas, como eu disse, tem muitas opções de bolsa lá. Então, entrem lá pra vocês verem. Pra vocês terem noção do que eu estou falando. E pra fechar, é só você levantar aqui, olha esse pininho. Aí, ela tem tipo um imã. Eu não testei, mas eu acho que dá pra você usar essa bolsa de lado também. Deixa eu ver. Eu não tinha testado, mas ela tem... Tá, gente? Ó. Se você quiser usar ela deitadinha, você também pode. Tá vendo? Ou compridinha assim. Então, ela dá pra usar de dois jeitos. E eu acredito que dê pra usar ela também de mão. Então, é só você mudar aqui a regulagem da alça. Ó. Eu acho que você vem aqui... Sabe fazer... É, dá assim, gente, ó. Então, essa bolsa aqui dá pra você usar ela de três jeitos, na verdade, ó. Você diminui aqui a altura da sua alça. Que eu não vou fazer isso agora, né, gente? Mas, enfim, ó. Aí, dá pra você usar ela de mão, assim, ó. Tá vendo, ó? Então, dá pra usar essa bolsa de três jeitos. E olha isso. Olha o bordado dessa bolsa. Não é colado, viu, gente? É tudo bordada. E a próxima e última bolsa escolhida foi esta bolsa aqui, branca. Também com alça removível. Essa daqui, a alcinha dela é mais diferentona, tá? Ela tem esses pingente aqui que fica pendurado. E por dentro, olha só, gente. Ela é bem espaçosa. Ela tem duas repartições e tem zíper ainda aqui, tá? Pra quem assiste a novela das nove, já deve ter visto que a Jo tá usando muito uma bolsa igual essa. É igual... É idêntica, praticamente, tá, gente? A bolsa tá super em alta esses estilos de bolsinha branca. Pode apostar. E eu amei, gente. Olha que graça. Eu não tinha nenhuma bolsa branca. Acabei pegando. Até pra, né, ter aí umas bolsinhas brancas. Pra gente poder até gravar introduções de vídeo pra vocês. Então, tá aqui, pessoal. Esses foram os escolhidos da Dress Lily. Como eu disse pra vocês, tem muita coisa linda. Então, dá uma olhadinha lá no site. E entra lá no meu blog pra vocês poderem ver como que fica. Com o comprimento da bolsa, o vestido e o sapato. Que lá eu tirei fotinho de todas as peças pra vocês verem. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.